Vamos lá, gente. Eu estou pintando aqui este bebezinho, que é de uma caixa. Acho que é de uma caixa de roupinha, alguma coisa assim. Aqui eu usei as cores amarelo com branco, com um pouquinho de vermelho para dar o tom de pele, né? Aqui eu acabei pingando a tinta, ficou um pouquinho mais forte, mas depois eu arrumo. Agora, para pintar esta roupinha aqui, eu vou usar esta cor aqui, que é este rosa mais chamativo. Eu estou fazendo com a mão mais leve para dar, né? Ficar mais delicadinho. Então, eu já terminei de pintar, né? A roupinha dele com este couro de rosa. E usei este aqui, está meio sujinho aqui, o salmão, para fazer a espetinha. Agora, eu vou usar o azul. Aqui está pretinho, mas eu vou usar o azul para ficar mais bonitinho, né? Então, vou usar o azul primeiro. O branco e depois o preto. Ou o branco primeiro, vamos usar o branco. Entrei este lado já, agora vamos usar o outro. E aí E aí E aí Agora vamos vir com o azul clarinho. Vamos para o olho. Vamos fazer uma arrumadinha aqui. Vamos fazer uma arrumadinha aqui. Agora nos olhos e aqui na sobrancelha eu vou usar preto, mas aqui eu estou usando marronzinho. Vamos fazer uma arrumadinha aqui. Vamos fazer uma arrumadinha aqui. Só que a ponta dele já não está ajudando muito. Ele não está muito flexível. A minha filha usou com outra tinta e aí está meio durinho. Agora o preto. Olha, eu já contornei os olhos, a sobrancelha e aqui dos ladinhos. Aqui eu não vou pintar não. Embora tenha um lacinho, eu vou pôr um laço mesmo de verdade com a fitinha. Agora eu vou contornar os pelinhos com preto. Vê como vai ficando, pintando forma e vai ficando mais bonito, né? Olha a diferença dos olhinhos daquele e esse aqui. Depois eu vou pôr um pontinho branquinho aqui no meio para dar um brilho no olhar. E que fofo! Já está tomando forma, né? O que eu vou fazer aqui agora? Já coloquei os pontinhos branquinhos no olhinho. Está vendo aqui? Aqui e aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer as bochechinhas aqui, ó. Bochechinhas rosadinhas. Só que eu vou colocar de vermelho. Então aqui eu peguei uma pitadinha do vermelho e coloquei aqui, ó. Aí eu espalhei bem para não ficar forte e já passei. Aí dei uma cobridinha naquela manchinha que eu fiz, ó. E agora, vou deixar a musca aqui, ó. Aí eu vou pegar para fazer do outro lado aqui, ó. Está vendo? Tira o excesso e vamos para o outro lado. Formato de bolinha. Vamos ver se está ficando igual a outra, tá? Mais um pouquinho. E pronto. Olha aí as bochechinhas rosadinhas. Vermelhinhas, na verdade, do bebê. Né? Eu posso aproveitar também este vermelho e fazer o sombreado aqui neste rosa. Aqui, ó. Um sombreadinho aqui, né? Aqui também embaixo, ó. Aqui. Como se trata de uma menininha, né, o nosso desenho? Vamos colocar um brinquinho aqui? Olha só. Colocar um brinquinho. Na orelhinha? Hahaha. Olha só que gracinha. Aqui você pode, né, desenhar um laço se quiser. Ou colocar um laço. Vou colocar aqui. Eu acho que vou colocar um laço. Tô pensando aqui se eu desenho... Ou se eu pego e colo um laço. E aqui um pequenininho aqui e outro aqui. Pronto. Bom, mas por enquanto está perfeito aqui o nosso bebê. Olha aqui, gente, como é que ficou. Depois os lacinhos. E aqui o biquinho. Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.